E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um episódio aqui da nossa série Corrida BRP e eu tô aqui com o Nerd E aí, galera, beleza? Aqui, né, Zitor? E galera, tamo no episódio muito, muito, muito legal que vai ser hoje de criança, eu tô de criancinha, pá, tudo mais E o Nerd tá de adolescente, galera, sim, criança versus adolescente E, mano, se você gosta da série Corrida BRP, deixa o like, que é muito importante Pra quem não sabe como que ela funciona, a gente tem que fazer uma corrida, galera, sim O primeiro que chegar até o final ganha, né? Ganha, ganha a partida E, mano, as regras são as seguintes, não vale usar Enderpearl, né? Se vir em Lucky Block em baú tem que abrir, se vir em aqueles postos do desejo também tem que abrir E, cara, é muito legal essa série, ok? Comentem temas que vocês querem ver aqui E lembrando a vocês, galera, se inscrevam aí no meu canal Porque, mano, a gente tem que chegar em várias metas E também, galera, eu tô postando três vídeos por dia Uma e meia, sete horas e nove horas da noite, beleza? Então, cara, passe três horários aí no canal Que é GG, beleza? Então, bora começar aqui, nerd? Bora! Deixa eu pegar aqui meus itens, para! Seu pequeno! Oh! Que adolescente rebelde Deixa eu pegar aqui meus itens, calma Então, bora, galera Tá ligado aquele irmão mais velho? Né? Cara chato Olha, galera, criancinha bonitinho Vai, três, dois, um E valendo! Valendo! Bora, galera Vamos ver quem que vai ganhar Pessoal, deixa nos comentários Se vocês são as únicas crianças da casa de vocês Se tem algum adolescente na sua casa que é chato Ou algum amigo seu que é adolescente já Se tem irmão mais velho É O primo que, sei lá Blero, não, tá ligado? Sim, sim, galera Eu sempre fui a criança Para ir dos meus amigos, eu acho Eu também, velho Eu sempre fui mais baixinho Eu sempre fui mais baixinho Eu sempre gostei de ter amigo mais velho, galera Eu não sei o porquê Mas eu sempre gostei mais de ter amigo mais velho Eu baiano, filho de uma mãe Por que você tá fazendo isso comigo? Por quê, velho? Você tem probleminha, amigão? Porque eu sou um adolescente rebelde, tá ligado? É, galera O adolescente chega nessa fase aí Fica todo louco Falou, baiano Para aí, velho, para aí Morreu, baianinho Morreu Vamos que vamos, galera A criança aqui vai ganhar do adolescente Vai passar mico hoje Aí, não Não Vai passar mico aí Passa mico aí Passa você também Vai, ô babaca Vai, ô babaca Vai, seu pequeno Vai, ô seu adolescente chato Marrento Ah, vai ficar escondidinho? Não aguentou pra criança? Não aguentou pra criança? É porque eu sou tão ruim de flecha Que eu faço pra caramba Pra depois eu acertar, velho Toma Para de me focar, filho de uma mãe Cara chato, galera Nossa Fiquei preso aqui, ó Toma Só pra você parar de ser chato com a criança Boa Ai, ai, ai Matei, sozinho Viu, sou uma criança Nossa senhora Parabéns, velho Sou uma criança forte, entendeu? Entendi, velho Olha, o cara abre mó rapidão, meu Ai, amor Eu tranquei Bugou, bugou Ai, ai Derrubou A bruxa Ai Mano do céu Fez um caminho gigante ali Eu te dei uma flashada em alguma coisa Eu escutei daqui Sabia? O cara tá loucão Olha lá o adolescente rebelde Ai, não, velho Sai, aranha Eu odeio Sai, aranha Time set zero Boa É, eu botei primeiro Calma Deixa eu vir aqui Fazer minha pontezinha Uh Cadê você, seu cocô? Estou andando E caminhando e cantando Sai, creeper Chato Respeita o creeper aí, velho Não Tô, nerd Presentinho aqui, ó Um é de azar aí, viu Droga É, percebi Você não morre, não? Nossa Ah, morri Resultou Resolvido, Pedro Boa Isso aí que eu queria Que você morresse Acaba morrendo, né, mano? Nossa, velho Terceira bigorna, cara É, a situação aqui tá tensa Acho que você digitou meu mapa, viu? Ah, foi 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 Tu que colocou as... As... Ah, mano Oh, eu odeio esse poço, cara Oh, se ferrou aí, viu Vai ter que quebrar Meu Deus, velho Vai ter que estar aqui, ó Nossa, galera Quem que vocês acham que ganha, mano? Ou a criança ou o adolescente, velho Velho, numa corrida pode ser que a criança ganhe Mas só que Na vida real Eu acho que é o adolescente Se for sozinho Agora se for muita criança Contra um adolescente, velho É Quer dizer Ao contrário Se for muita criança Contra um adolescente, velho A criança ganha Será? Aham O cara tá com Lucky bow, velho Que lucky bow, fi? Tô com o luck potion Lucky potion É isso, isso Nossa, tô acertando Tô acertando mais os esqueletos Os esqueletos Os mocegos do que tu, velho Hum, merda Pena que eu não perguntei, mano Mas eu quis falar, velho Toma também Espera aí, velho Ô, vou ter que colocar bloco ali Não ligo Obrigado É esse o motivo da criança Deu, ela é chata Galera Galera, às vezes tem criança Que é chata Tem algumas Tem algumas Que são muito chatas mesmo É Não tô dizendo todas, né Tem muita criança Eu gosto pra caramba de criança Eu também gosto Eu amo criança, galera Por isso eu faço vídeo E meu público A maioria é infantil, né Sim, sim, velho Eu gosto pra caramba de criança Eu gosto de criança Mas tem muita criança Que é isso Mano Por que tu voltou? Só pode tentar Porque não dá pra passar ali, velho Para, mano Faz seu bagulho aí, velho Cara chato Matei a Gabi Joga seu jogo aí, mano É o que? É a ponte onde? Ah, sim Tudo bem, tudo bem Então eu vou botar aqui, ó Joga seu jogo aí, velho Calma, velho Tô colocando aqui também Eu preciso também Você também quebrou aí? Não Você é burro Acho que posso fazer o que, velho? Então tu quebrou Então tu também é burro, né? Obrigado É nóis Por que você tá me xingando? Acho que tu começou Pô, desculpa aí, mano É só maquilhando Vou contar pra sua mãe, velho Não, 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 não Vou falar pra minha mãe Que você tá bebendo álcool Eu? É Tô bebendo nem água direito Se ferrou Ah, não Não é ela que bom Tô bebendo nem água direito Imagina álcool Né? Nem tô me alimentando direito Ai, meu Deus do céu Merdi Cadê você? Tô por aí, brother É, eu vou acabar com você, velho Uh Ah, não, velho Caiu Caiu sozinho aí, viu, parça Foi sem querer querendo Ô, criança não fala parça, não, velho Não, mas eu sou uma criança vida louca Ah, entendi Sai, Bob Eu vou matar o Bob, ó Matei sozinho Caramba Então você é matado de Bob sozinho É, eu sou uma criança louca, tio Mato tudo sozinho Você é uma criança louca, entendi Calma, tio Vem, que boa Gagega Gagega Sai, velho Ai, cai Nem precisei fazer isso, source Tão ruim Só com o seu olhar, não foi? É, mano Só vale assim Mirei pra ler a ele, o burro Quem que é mais inteligente? Criança ou adolescente, nerd? Se for pela escola, é o adolescente, não é? E se não for pela escola? É o adolescente também Ó, você fala que as crianças é burra? Não, porque assim, você aprende com os seus anos de vida, né, velho? Você perguntar uma coisa pra uma criança, perguntar uma coisa pro adulto, uma coisa complexa, a criança não vai saber responder É, verdade Entendeu? Verdade Assim, você aprende com a vida, entendeu, galera? Então, velho, se você ainda é pequeno, você tem muita coisa a aprender ainda É, galera, você aprende mais com a vida, com seus pais E na escola também É, na escola Mas as coisas verdadeiras da vida, você aprende na vida mesmo Tipo, as piores coisas Você aprende até, assim, é como meu pai fala Tem coisa que você aprende sem precisar você sofrer aquilo, tá ligado? Assim, coisa que você não deve fazer no futuro, essas coisas Uhum Com você que é criancinha ainda, você passa por muita coisa na sua vida Sim, sim, sim Eu vou quebrar aqui a obsidian porque eu tô com... Haste Caraca Deixa eu ver se tem um bote de água Tipo, o bichão mesmo dos itens, né? Vou ter que me matar, velho Pô, perdi minha lucky potion E eu me ferrei Eu vou ter que botar criativa aqui E achar onde tá o comando... Aqui Comando de bloco Pra colocar pistol e plate Ah Pisei, boa Ai, nerd Tô chegando, hein, mano É porque você é muito pequeno, velho Não consigo acertar pistas em você Hum, não tem como eu voltar mais aqui, nerd Agora ferrou Por quê? Ferrou tudo, sério Não tem mais o lugarzinho lá Nossa, velho Vou ter que ganhar Eita, então faz bloco, pô Bota bloco lá na área Como? Tô colocando, ai Calma, vou ganhar isso aqui, velho Vou ganhar, vou ganhar Ai, meu Deus Ai, já tá chegando já Que isso? Oh, God Vai, criancinha Yeah Até ganhei Eu perdi tempo, velho, aqui Você não consegue ganhar Eu achei que tava longe ainda, tá ligado? Você não consegue ganhar de uma criança na corrida Nunca Uh, acertei a MLG e ganhei Uh Boa, galera, criança Venceu a adolescente, mano GG, pessoal Galera, eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final Se você gostou, deixa o like Que é muito importante Se inscreve no meu canal, galera Que eu tô postando três vídeos por dia Uma e meia da tarde Sete horas da noite Nove da noite E também, se inscreve no canal do Nerd Tá na descrição E também me segue nas redes sociais, galera Sim, eu tenho um Twitter Tenho um Facebook Tenho um Instagram Tenho um Snapchat Tenho também, galera A fanpage do canal E também tem um aplicativo do canal Pra celular Android, tá? Pra vocês não perder nenhum vídeo do canal Tamo junto É nóis Dá um tchau, nerd Falou, galera Explode o like E é nóis Uuuu Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais está aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau Tchau